Oi pessoal, então meio que eu fiquei meio empolgada assim, e meio, apenas meio assim, que eu terminei minha fazenda Gente, eu acho que eu fiquei um pouco empolgada assim, olha aqui, fiquei empolgadita assim, né, daí acabou que aconteceu isso Daí que eu terminei minha fazenda, e hoje eu vou fazer, sabe aquele vídeo antigo que eu tinha feito uma vez Que era comendo o bolo, aquele negócio lá, então eu vou fazer praticamente isso, só que o resto Na verdade eu acho que eu vou fazer a mesma coisa, vai, é legal, legal fazer comida, já sei, eu vou criar um monte de comida diferente Tá, vamos lá, primeira coisa, nós precisamos subir, lida, a gente vai começar aqui Então vamos viver a vida, a gente pula, sai, correndo e vamos lá, brincando, né Tá, primeiro a receita que a gente vai fazer é um bolo Aqui a gente vai precisar dos baldes, e aqui eu vou precisar ordenhar as vacas Com balde na mão, ordenhar, ordenhar, ordenhar Fiquei com 13 baldes aqui, e daí depois que eu ordenhei 3 leis Licença, ovelhinha, por favor, obrigada Toda minha ovelha não, porque se fosse seria das minhas ovelhas ali Tá, agora depois que eu fiz isso eu vou precisar de um ovo, vamos ver se eu consigo um ovo por aqui Não, não vou conseguir, vou ter que entrar Vamos ver, eu vou, eu quero coletar todos os ovos que elas já botaram aqui, ó Um, na verdade eu não preciso ser contado Gente, eu tenho certeza que eu perdi, tipo, assim É que vocês sabem que quando tu tá, assim Tu tá, é, no Minecraft, né E daí tu sai muito de longe do, do, dos itens Eles somem, normalmente, né E daí foi isso que aconteceu, eu acho Ah tá, isso aqui foi porque eu já tinha feito um bolo antes Agora, vamos lá, a gente vai precisar de... Parabéns Na verdade eu vou jogar o resto Só precisa de um ovo Pronto Um, dois, três Agora a semente planta aqui E eu vou lá guardar o resto da semente Na verdade eu acho que eu já vou pegar tudo aqui Ficou sobrando 5 sementes, tá E aqui eu... Eram quantos? Eram... Tá, eram dois Prontinho Agora só eu vim aqui E eu venho chegando aqui Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, gente, eu tinha um açúcar antes, né Eu vou voltar lá e vou fazer uma coisa Eu tinha um açúcar já porque Lembra que eu falei pra vocês que eu já tinha feito ali o bolo Então, eu deixo um aqui E agora eu vou fazer outro açúcar Daí a gente vai ver Tem como fazer pão também Gente, eu quero fazer tipo um café da manhã Assim Eu quero fazer um café da manhã grande Vamos lá Aqui a gente vai fazer isso Outro açúcar Que precisa de abóbora, ovo e açúcar A gente fez um pão Minha cabeça É doida Eu tenho que fazer açúcar primeiro, minha gente Ah, que açúcar Eu gosto de conseguir fazer um bolo E... Deixa eu ver O que que precisa pra fazer um cookie? Ah, precisa de cacau Não tem E uma torta de abóbora Precisa de abóbora Vamos ver se eu encontro umas abóboras por aqui Gente, eu deveria ter plantado abóbora A minha cabeça Não pensa nessas coisas Eu vou plantar uma abóbora Eu não queria plantar abóbora Tô com preguiça De buscar uma de abóbora Eu vou botar umas abóboras por aí Sei lá Vai que tem Vai que normalmente assim Tem abóbora Pro... Acubi Aqui ó Eu planto umas abóboras Gente, tô com preguiça de procurar as abóboras Vai que eu perco aqui esse bioma Que eu cheguei Eu nem sei se eu nasci já nesse bioma aqui Mas eu acho que não Ah não, eu não nasci mesmo Então nem é bom Assim eu acho que tá bom Então agora deixa eu tirar essa abóbora do meu inventário E vou entrar na sobrevivência de novo Tá, então vamos sair de casa aqui Pra ver se eu encontro alguma abóbora Lá, 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 lá Oh meu Deus Que sorte Achamos uma abóbora Ah Isso daqui Com certeza não fui eu que peguei no criativo O que eu tô fazendo da minha vida Vamos pegar as abóboras E a última privilegiada Então a gente vai ter que fazer o seguinte A última pra gente Pra gente poder pegar A última a gente vai ter que ser Ela vai ser privilegiada E a gente vai ver assim com essa aparência Pronto Agora a gente vai Vamos lá Gente, que lerdez é essa? Tá, agora a gente vem aqui A gente vai precisar de mais açúcar Se eu não me engano A gente precisa de mais um ovo Por que que eu joguei todos aqueles ovos fora? Quem sabe, né? Aqui, eu preciso de um ovo Obrigada Aqui, fechamos Agora que a gente pegou um ovo A gente vai precisar de mais açúcar A gente vai esquecer que o açúcar fica pra lá, né? Agora a gente precisa de açúcar Açucarado Açúcar açucarado Açúcar açucarado Gente, tem um jogo muito legal Dentro do Roblox Que eu recomendo pra vocês Jogar Livtopia Um monte de gente que tá assistindo aqui Deve estar jogando Eu quero que vocês batem no comentário Nos comentários assim, ó Abacaxi Se vocês É... Já jogaram Livtopia Porque é muito legal Eu só tô muito braba Que a Livtopia Infelizmente Esse troço de Livtopia Ele simplesmente Faz com que algumas coisas Tenham robux E tem que ser injusto Aqui, eu fiz uma torta de abóbora Vou guardar o resto da abóbora Aqui dentro Agora Deixa eu voltar aqui pra... Pera Isso é uma vaca minha? Isso é uma vaca minha? Não, não é uma vaca minha Gente, eu tive que botar assim Tipo, por exemplo As vacas chamam vacas As galinhas chamam galinhas Os cavalos chamam cavalos E por aí Porque senão elas iam Despawnar Ah, e aqui é pra eu tirar o leite delas, tá? Super normal Quem não entra dentro de banco, hein? Tá Aqui O que mais dá pra fazer? Vamos ver Ah, tá Eu tô sem crafting table aqui Né, crianças? É Obrigada Não sei se aqui é De vaca Gente, não sei Mas fecha Sai Vaca Sai pra lá Sai, vaca Não, vaca Vaca, não Vai Fecha Consegui Tá E agora O que mais eu posso fazer? Os porcos Não sei muita coisa pra eu fazer Deixa eu ver o que mais tem de comida Pra eu fazer, minha gente Deixa eu primeiro mudar Minha cama que tá Dera bonita Com essa Dera bonita Aqui, vamos ver O que mais tem de opção de comida Só a gente vir aqui Aí agora a gente procura alguma coisa Cook, né? Mas a gente não tem Cacau Deixa eu dar uma olhada Pra ver se não tem algum biome De jungle aqui perto Aqui Não tem, não É Pelo visto Eu sei se que eu vou ter que comer Hoje Hoje Eu vou comer pão Não, na verdade Eu vou comer tudo Vai Tá Aqui Essa é a minha mesa, tá Gente Conheça a minha mesa É nova mesmo Super normal, né Mesa Troço ali Que eu não sei o nome Bigorna Vamos comer, então Comemos um pão A gente vai comer Uma torta de abóbora E por último a gente vai comer O bolo que a gente tem que botar aqui Parabéns A gente tem que botar o bolo aqui em cima A gente vai comer Sumiu Sumiu Tchau 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 Tchau